O glaucoma é uma doença crônica incurável que é diagnosticada com um médico oftalmologista. Portanto, o fato dela não ter sintomas importantes é mais importante ainda. Você procurar o seu médico de confiança e fazer ou afastar o diagnóstico. Nós temos exames específicos para glaucoma, por exemplo, o campo visual, fundo de olho ou uma tomografia do nervo óptico. Isso tudo o seu médico saberá conduzir. E aí, a importância do tratamento. Basicamente, em 80%, 90% dos casos, o tratamento é feito com medicamentos à base de colírios que têm a função de baixar a pressão intraocular, obviamente, protegendo o nervo óptico e impedindo que o glaucoma prossiga e que ele passe a causar cegueira. Mas nós temos outras linhas de terapêutica quando essa terapêutica medicamentosa é falha. Podemos lançar a mão de cirurgias. Temos as cirurgias tradicionais, chamadas fistulizantes, que têm um nome meio complicado, mas que resolve, chama-se trabeculectomia. E atualmente, uma extremamente moderna cirurgia já realizada por nós aqui em nosso serviço, que é o implante de dispositivos MIGs ou A-STENT. Essa cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva, com resultados de excelente qualidade. Portanto, você tem aí um portfólio de ações para saber se você tem glaucoma e, uma vez diagnosticada, também você tem condições de controlar essa doença muito importante.